Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o material escolar do Joaquim. Lembrando, né, que ele faz o maternal 3, né, aqui na creche, em Pichina do Pará. Então, é uma creche municipal, né, muito, muito bom a escolinha onde ele estuda, né. E aí, ó, eu fiz essa comprinha dessa mochila no site da Shopee, gente, né. Então, ela é muito bonita, né. Só queria que fosse um pouquinho maior, mas ela é bem espaçosa. Depois eu vou estar mostrando num vídeo de comprinhas, né. Comprei também nas últimas compras que eu fiz esse caderno pra ele, de bruxura, né, que é sem arame. E é muito bom, né, pra criança. É recomendado, na verdade. Também ele ganhou da avó dele, essa caixinha de giz de cera lá, eles usam muito, muito. E também esse lápis de cor, né, esse lápis de cor foi o que eu comprei também. E aí, eu tô tirando o preço, já vou mostrar pra vocês, já vou guardar, organizar a mochila. Que hoje ele vai iniciar as aulas dele. Lembrando que aqui já voltou também as aulas, só que ele não estava indo. Porque ele passou muito ruim de gripe, tosse, né. Graças a Deus, não deu febre nem nada, mas ele tava tossindo muito. E aí, né, tem nem lógica eu mandar ele pra escola assim. E aí também eu comprei esses dois lápis pra ele, né. Um verdinho e um preto. Ele nem usa, mas eu comprei. Aí eu vou guardar um. E o outro, vou colocar na mochila dele pra ele tá levando pra escola. Esse boné já é dele, aqui de casa mesmo, ele só tem esse. E eu sempre coloco na mochila também. Porque quando a gente volta, às vezes tá sol ou serenando assim, né. De que choveu, tá aquela neblina de chuva e eu já coloco pra ele voltar. Tá, também coloquei um par de roupa, né. Roupa normal, gente. Né, um parzinho de roupa, que é uma camisa, um shortinho e uma cueca e uma fralda, né. Porque a gente nunca sabe, né. Pode ser que dê vontade de ir no banheiro. E criança, não dá pra prever, né. Ele usa o banheiro normalmente, né. O vaso. Faz xixi no vaso, faz cocô no vaso. Mas, é, com outra pessoa, eu não sei se ele vai querer ir. Às vezes também dá uma dor de barriga de repente, a criança não avisa. E, né, acaba fazendo as necessidades sem querer na roupa. E aí eu sempre, né, mandei um par de roupa, né. Já vai, fica dentro da mochila. Caso precise, já tá lá. Né, lembrando que coisas de higiene, né, tem na escola. A escola fornece. Então, a escola é pública. E é muito boa. Muito boa mesmo. Só tenho que elogiar, né. Porque lá tem material escolar. Tem merenda à vontade, né. A merenda de lá é muito saborosa, né. Muito boa. E aí ele merenda super bem na escola. Ó, já prontei a mochila dele. Ele merenda super bem na escola. E quando ele chega aqui em casa, também chega com muita fome. Porque lá eles fazem, né, muitas atividades, né. Comprei também pra ele, olha, essa garrafinha da Tupperware. Pra já estar estimulando ele a tomar bastante água. Que é aqui em casa. E eu, direto, estou oferecendo água, dou água pra ele. E na escola não pode ser diferente. E aí ela tava embalada. Tô abrindo aqui com vocês. Eu coloquei aí no bolsinho, onde ele leva. Só pra mostrar pra vocês. Mas eu higienizei ela, viu, pra ele levar. Já pra ele tomar a aguinha dele. Na escola lá tem a professora e tem a cuidadora. E a cuidadora, ela sempre tá enchendo as garrafinhas e deixando lá pras crianças beberem. E essa mochila é muito bonitinha. Gostei demais dela, né. Só faltou ser um pouquinho maior. Comprei também, gente. Olha, esse sapatinho aqui. Essa sandalinha. Muito boa. Tem um vídeo dele aqui com... Logo quando ele começou a andar, ele tinha uma dessa pequena. E ficava muito linda nele. Nossa, ele aprendeu a andar com essa sandália. Porque elas são bem confortáveis, né. Pode molhar, pode enxugar. E não vai incomodar a criança. Comprei o uniformezinho dele. Ele tá usando o tamanho 4. 4 anos. E ele tem 3 anos. Ficou, né, um... Um tamaninho bem confortável pra ele. É... A calça dele. Que é a calça do ano passado. E aí, a cuequinha que ele vai usar. E aí, por cima de tudo, eu coloco... Esse casaquinho. Ele é jeans. E aí, não é um jeans pesado. É um jeans leve. Só pra ele não passar muito frio. Porque como a gente acorda bastante cedo. Eu acordo. Ele, dou alguma coisa pra ele comer. Geralmente é uma fruta ou um iogurte. E aí, ele toma banho e já fica com um pouco de frio. E ele tá aí, gente. Olha. Todo vestidinho. Todo empacotadinho. E ele sempre leva um brinquedo. Ele sempre pede pra levar. E aí, eu não vejo problema, né. Porque ele guarda na mochila, né. Só pra ele ter aquele vínculo. Se sentir mais seguro pra ir pra escola. E ele já tava bravo aí. Porque eu tava filmando ele. E disse que não tava querendo. Mas eu mostrei um pouquinho pra vocês. E é dessa forma que ele fica, né. Confortável. Depois lá, se fizer calor. Né. A cuidadora pega, tira. A casaquinho. Deixa a criança mais à vontade. E é isso. Olha como ele fica. Garrafinha do lado. O brinquedinho na mão. E é isso. Então, já se inscrevam aí. Deixem o seu like, viu. Então, gente. Já estamos prontos. Olha. São... Seis e vinte e três. Né, Jaquim? Ó. Tô de branco, de cara. Tô de branco. O Jaquim tá... Campeia da escola. A mochilinha dele tá um pouco pesada. Mas eu vou ver com a professora. Que o caderno dele vai ficar lá. Você tem que voltar todo dia. Mas não tem problema também. Que eu carrego, né. E é isso. Vou pra escola agora. Tchau.